Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Em O Rico e Lázaro, o clima não é um dos melhores entre Eviu Merodac e Chamirã depois que o príncipe foi flagrado falando mal da nova pretendente. Sem alterna, leia mais. O Rico e Lázaro, Eviu Merodac fica novo de Chamirã. Em O Rico e Lázaro, o clima não é um dos melhores entre Eviu Merodac e Chamirã depois que o príncipe foi flagrado falando mal da nova pretendente. Sem alternativa, os dois se encontram na cerimônia de noivado. Sob o olhar de Nebucodonosor, Eviu Merodac é gentil com sua futura esposa. Os convidados elogiam a beleza de Chamirã. Samu Ramat se apresenta dançando ao som de Uzabum. A cena está prevista para ir ao ar no capítulo desta terça-feira, dia 18 de abril, a partir das 20h45. Música Música Música